Atenção para o Apebas, já conta com um novo espaço de lazer, o Parque dos IP. Para você ainda que não conhece onde fica esse parque, essa via aqui embaixo é a PA-160. Ele fica aqui ao lado do acesso ao Amec Vila e próximo à entrada do Jardim Tropical. É a primeira vez que está assistindo os vídeos desse canal, então já vá inscrevendo, marcando as notificações, deixando o joinha e compartilhando o link. Essa rua aqui da direita, dá acesso ao residencial Amec. Ali na frente ainda tem mais obra que faz parte desse parque. Aqui no parque também conta com espaço para o esporte radical. É esse aqui na frente, colorido com as obras de arte. O canal Cidade é o primeiro YouTube de Parauapebas que vem mostrando as áreas de lazer com imagem aérea. Para você ficar sabendo dos locais novos que estão surgindo, inscreva-se.